Sem motivo vou vivendo por aí, vou viver Meus valores tão confusos, reprimidos por você Troco um passo sem sentido pelas lulas, sem saber aonde ir E me reza nada mais significa, até já me esqueci Volto para casa onde eu procuro, me esconder De pessoas que acreditam meus problemas resolver Mas eu insisto em cultivar tua presença, mesmo sem você saber Eu espero cada dia a sua volta, eu só me sei querer As lembranças chegam sempre noites tão vazias E mexem tanto com minha cabeça, e quando o sono vem, o dia já nasceu A distância me tira muito pouca esperança De ter você comigo novamente Eu espero cada dia a sua vez Eu espero cada dia a sua vez